Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, a situação do FTC tá complicado, cara, tá complicado O órgão regulador aí não para de ser humilhado Lembra que eu trouxe a notícia ontem que eles entraram com recurso, não sei mais o que Vamos entrar com recurso e tal, contra a juíza e blá 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 Bem, a juíza foi lá e... Deu aquele tapaço na cara A juíza Corley, não sei se é assim que se pronuncia, Corley, não sei Nega pedido do FTC de suspender decisão até o recurso ser resolvido Recurso deve ser analisado em breve Ai meu Deus do céu Aonde você foi amarrar seu burro, hein, Sone? Pois é, foi uma surpresa para muitos quando o FTC acabou decidindo bloquear a aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft E isso levou a uma longa batalha nos tribunais onde a Microsoft acabou sendo vitoriosa Após o FTC ter recentemente sua ação negada pela juíza Jacqueline Scott Para bloquear a aquisição, o órgão regulador americano entrou com um pedido de recurso contra a decisão Enquanto espera por uma decisão no tribunal de apelação do non-circuito dos Estados Unidos O FTC também pediu para que a juíza suspendesse sua própria decisão Não tem como não, cara Não dá para tancar isso aqui não, velho O FTC pedindo para a própria juíza negar a decisão dela Cara, você tem noção do como bizarro isso aqui é, cara Não tem como levar isso aqui a sério Caraca, mano Imagina você, cara Você vai lá e nega Ah, não aqui, dou um não para você Aí o cara entra com um recurso Olha, eu quero um recurso porque eu não admiti o não dele Você tem que ir contra o seu não Ah, como assim? Eu vou contra a minha decisão? Cara, olha que bizarro Olha que vergonha alheia Sinceramente, cara Eu não sei qual é o objetivo do FTC Pois sim, sabe Com tão ímpeto de querer bloquear a compra Cara, já foi Já passou Deixa provar isso aí, velho Sabe, é Parece que tem um próprio Jim Ray ali dentro Tem muita gente falando que nos comentários falou Olha, tem dedo da Sony Cara, tem dedo da Sony Cara, sinceramente Se tem, eu não sei Eu só acho que a partir daí A partir da decisão que foi Liberar a aquisição da Activision Blizzard Eu acho que aqui Já não tem mais dedo da Sony Acho que ali literalmente é só O FTC Ele próprio Com orgulho deles lá Daquela mulher lá Que Eu não sei o nome dela lá Da FTC Enfim Que quer bloquear a compra A todo jeito E virou Uma coisa de tipo assim De orgulho, cara Não sei Não sei explicar Eu acho que até ali O início do julgamento e tal Tinha ali uma coisa da Sony Porque vazou os e-mails Só que aqui Nesse caso aqui específico Eu acho que já não tem mais dedo da Sony Cara É literalmente FTC com implicância Querendo bloquear a compra Sabe? E isso cada vez Mesmo que de uma forma indireta Seja ela direta ou indireta Mancha mais o nome Playstation, cara Sabe? Só literalmente Mancha o nome Playstation E você dá força ao Xbox Imagina Simplesmente Imagina um cenário Onde a Sony chegasse e falasse assim Faz o que quiser Por mim tanto faz A aquisição ou não Não vai fazer diferença Os caras falam assim Caraca A gente está investindo 70 bilhões Não é possível que os caras Por mais que eles Obviamente ficassem preocupados De retirar os jogos da Activision Tipo Diablo Overrath O próprio COD Entendeu? Iam ficar preocupados Mas isso ali mantém uma postura De confiança Não Pode estar tranquilo Agora você Esse Todo esse desespero Você só dá força Para o Xbox Para a Microsoft Cara Uma força Uma força que até Meses atrás Os caras não tinham Não estavam com essa confiança Mas agora os caras estão com essa confiança Entendeu? Porque viu claramente O desespero do Jim Ryan Com essa questão do COD Que para mim está desesperado sim Aquele negócio de Ah eu não ligo Aqueles vazamentos lá Não O cara está desesperado sim Né Então isso aqui Foi bizarro Isso aqui Perou E tem mais coisas ali Tem ali a juíza Falando as coisas Então eu vou deixar o link Na descrição Para vocês estarem verificando Direitinho Quão vergonhoso Isso aqui Isso aqui está sendo Cara É de um nível Que Beira Beira loucura Cara Olha o que a juíza Fala aqui Ó Ó Aqui abre aspas Não Isso aqui não é a juíza não Mas enfim Vamos lá Como esperado A juíza acabou de negar A moção do FTC Para suspender Sua própria ordem Espero ouvir algo Do nono circuito amanhã A decisão da juíza diz Abre aspas aqui Agora sim para a juíza O FTC pede A este tribunal Que proíba a fusão Em questão Aguardando a resolução Do recurso do FTC No tribunal de apelação Do nono circuito Este moção foi negado Gente Não entra na minha cabeça Isso cara Imagina você chegar Para um juízo E decidir Que você Sei lá Tem que pagar uma pensão Eu vou contra a sua decisão Você tem que negar Sua própria decisão Caralho É Sei lá De acordo com Tom Tom Harley Não sei se é assim Que se pronuncia O editor do portal The Verge Amanhã devemos ter Uma resposta Do tribunal de apelações Do nono circuito Dos Estados Unidos A respeito Da apelação Do FTC Lembrando que eu vou Deixar o link Na descrição É É É isso cara Acho que E tem uma galera E agora Essa Essa parte do vídeo Vai para vocês Os caras Que são fanáticos E tem uma galera Vem uma galera No twitter Ainda acreditando Ali com Pulsos firmes De que tudo Não vai dar tudo certo Essa compra Vai ser bloqueada E não sei mais o que Cara O que vai fazer Diferença para tu No Playstation Essa porra Ser bloqueada Ou não Ah não Porque eu sou muito Fã do COD Beleza Se tu é muito Fã do COD E se daqui a 10 anos O jogo For de fato Retirado Das plataformas Playstation Simples Tu pega E compra o Xbox Para chocar Acabou Ou se você Não tem uma biblioteca Muito grande No Playstation Você pode migrar De plataforma E ir para o PC Ou para o próprio Xbox Sabe É Ficar torcendo Para as coisas Não acontecer Essas paradas Elas vão acontecer Não adianta Você ficar torcendo Contra Isso vai acontecer Seja lá qual for A fusão Poderia ser uma Poderia chegar amanhã A Sony A Nintendo Ou a própria Microsoft Anunciar que comprou 10 estúdios Incluindo os maiores estúdios Capcom, Konami, SNK EA Rockstar Tudo de uma vez só Ia dar um murmurinho Do caramba na internet Ia Mas ia passar Os caras não iam bloquear Entendeu Se não bloqueou Uma compra de 70 bi Não vai bloquear Uma compra de um monte De estúdios também Cara Se acontecer no futuro Então torcer Contra Mostra que na verdade Tu não é fã da marca Da marca Playstation Do videogame Do console Você é fã de empresa Você quer que a sua empresa Fique Olha Minha empresa tem que ter Mais estúdios E não sei mais o que Tem que ter mais isso Mais aquilo Não é assim que funciona Não é assim que funciona Mas Enfim FTC Tomando No cut Mas tomou Sim Ó Ó Nossa Foi assim Ó Ó Com aquela força Bonita Caraca Eu estou sentindo vergonha Cara Sério mesmo Eu como fã De Playstation Eu sinto vergonha Cara Não tinha que entrar Pelação nenhuma Só vai Cara Só vai Só vai Mas enfim Pessoal O que vocês acham Você acha que Esse último recurso Do FTC Vai dar em alguma coisa Vocês acham que Isso aqui Vai dar em alguma coisa Pra mim Não vai dar em nada Simplesmente Vai continuar Do jeito que tá A Microsoft Vai levar a aquisição Pra frente A gente tem até o dia 17 Se eu não estou enganado Pra oficializar Né A compra ali Pra não dar nenhum problema Tem o órgão regulador Lá do Reino Unido Que voltou atrás Aí Eles vão abrir Uma nova investigação Meu Deus do céu Ai Esse negócio Que nunca acaba Então assim É Sabe Só deixa Pra que as empresas Sigam seu Caminho normal Pra que a gente possa Ter novas notícias Que a gente não tem Nada Praticamente Da Microsoft Não tem nada Da Sony Então segurando 30 e poucas chaves Tudo que elas tem Praticamente E tá chato Essa situação Enfim Deixa teu comentário Deixa o like Compartilha Se puder Vira membro do canal Pra tá dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus Opa É nóis Tchau 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 Tchau